Valendo a bola, soltando pra Lelê, Lelê tocou atrás pra chegada de Jairo, Jairo dominou, soltou pra batida do... Alô, seu Benê, tá aqui no Alfredo de Cacirio, tá fazendo a filmagem oficial da partida e tá ligadinho, também através do som da 7.00 AM do seu rádio, um grande abraço pra você, seu Benê. Se fazer a cobrança, Lelê pro levantamento, bola pra grande área, passou por todo mundo! O próprio Bira tem pressa, vai lá pra febrança, o desvio feito, bola pelo meio pra Gustavo, bateu pra fora do... O Gustavira se apresenta, vai pra reposição, tem pressa o jogador noroestino, já saiu jogando, trabalhando pelo meio com Gustavo. O chute de fora da grande área do Alex Bach pra linha de cima da marcação, são dois sobre ele, ele teve que retroceder, tocou a bola atrás pra branco, cruzou direito! Pelo lado esquerdo, o branco tá aberto, tá livre de marcação lá no setor de ofensivo, do lado esquerdo ele fez o toque, a bola sobrou, Capitão do Gondolusca, batido e espalma o goleiro, na finalização do Jairo! Fico foi corajoso agora, hein, Jota Augusto? Ele deu o passe pro companheiro, né? É, dentro da pequena área. Vale o Zé Hilton, deu de graça pro Cléo, vem o Rio Preto na grande área, chutou cruzado, é gol! Abre o marcador aqui no estádio, é o Pedro de Cacilho, Lauro bateu cruzado pra fora, só lateral, diga, Jota! Confirma se ele vai sair na área da baiana do Cartola mesmo. Titio, você ouviu a pergunta de Titio ou não? Se você vai sair na ala das baianas, vem o Norusca! Bola tocando pra Cacilho, na parte da bola! Lê pra cobrança, perna direita, encheu o piso! Pala o goleiro Washington! Lauro vai pra cobrança do escanteio, escanteio pra equipe do Norusca! Levantou pra grande área, o toque de cabeça da viva bola! Lele, acelou, bateu, bateu! Poderia fazer a abertura pro Ronaldo pelo lado direito, preferiu a abertura pra Lucas lá na frente, dominou, bateu! É o timão da jovem, olha o verde conosco, o Interativo FM 104,3, vem Noroeste! Branco pra cobrança, branco pro levantamento! Levantou pra grande área, Washington! Público e renda por aqui, meu Jota! Fala aí! Fala a tua expectativa aí, Jota Augusto! Ah, 180! É raro feio, rapaz! Seu tiozinho McTog é raro feio, hein! Vem Rio Preto, bola tocada na direita pra cá, bateu, cruzado, é gol! E a renda, 421, viu Jota? Público pagante, 421, 4.920 reais! Motoriza o árbitro pra cobrança, Lauro partiu, bateu, é gol! O timão da jovem, na jovem do Rio de Norusca! Bola pela direita, tá pintando o empate, afasta a zaga! Já cobrou, já foi feita a cobrança, cobrança curta! O Norusca tenta chegar, em busca do gol de empate, cruzamento pra grande área! Sobrou, trajiu, sobrou pela esquerda, bateu, cruzado, afasta a zaga do Rio! O Diego, pelo lado esquerdo, era o Felipe quem tava por ali, ele chegou primeiro, que é a marcação do Vestina! E o escapulho do Lucas, já chegou na grande área, tá pintando o quarto gol, batida, gol! Cílio 4 para o Rio Preto, 2 para o Noroeste, Zé Rony cruzou a bola pra grande área, o toque de cabeça, pegou o goleiro! No jogo, 48 e 50, o árbitro apinta! No jogo, no estado é o treino do Castilho! No jogo, o S3, saiu aplaudido, agora sai vaiado, Noroeste, Noroeste 2! O preto 4!